Além do céu, além do mar Além da terra, longe de tudo Onde as estrelas dormem, o sol descansa Lá está minha esperança Além de mim, além de ti Além do amor que não provei Lá onde tudo é triste E onde mora solidão Lá está, chora em vão Lá gritou meu coração Lá está, chora em vão Além de mim, além de ti Além do amor que não provei Lá onde tudo é triste E onde mora solidão Lá está, chora em vão Lá gritou meu coração Lá está, chora em vão 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 Lá está, chora em vão